Então você comprou sua placa de captura da Rules, seja esse modelo aqui ou esse, só que ela está capturando apenas a imagem, o áudio não está saindo? Nesse vídeo eu vou te mostrar como resolver isso. E aí, tudo beleza? Rafael Black da Bélica Media, canal onde você aprende tudo sobre fotografia, áudio, vídeo e transmissão ao vivo direto ao ponto e sem enrolação. Se você gosta desse conteúdo, já se inscreve no canal e ativa as notificações. Eu recebi aqui uma dúvida da Raquel Santos e ela diz o seguinte, Oi, eu comprei uma dessa, a diferença é que é 3.0, mas não estou conseguindo fazer com que o som saia no OBS, como faço? Então vamos lá mostrar como resolver esse problema aqui no OBS. Eu vou adicionar um novo dispositivo de captura de vídeo, vou dar o nome de Game, já aparece o preview aqui do Xbox 360, eu já vou ter aqui no OBS uma nova fonte de áudio, que é da placa de captura, mas ela não está modulando nenhum tipo de som. Para isso eu vou clicar duas vezes, abrir as propriedades de novo, vou rolar lá para baixo e aqui eu vou escolher essa opção, utilizar dispositivo de áudio personalizado. Agora eu rolo um pouquinho mais para baixo e aqui eu vou escolher a placa de captura, que é USB Digital Audio. Clico em OK e pronto. Agora eu já tenho o som modulando aqui, ou seja, a placa já está capturando tanto a imagem quanto o áudio. E se você quiser monitorar o áudio da placa de captura aqui pelo computador também, é só você clicar na engrenagem aqui da placa de captura, vir em propriedades de áudio avançadas e aqui em game, você vai escolher a opção monitorar e enviar áudio. Pronto, dessa maneira você vai conseguir escutar o áudio do seu game aqui direto no PC. Vídeo rapidinho, tirando aqui a dúvida da Raquel, diga aqui nos comentários qual placa de captura você usa e se você já passou por esse tipo de problema. E se você gostou, curtida, favorito, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as atualizações aqui da Bélica Mídia e me ajudar a chegar a 100 mil inscritos, que esse ano vai dar tempo. Grande abraço e até o próximo vídeo.